Olá, humano! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Aqui a gente vai ver como usar os operadores aritméticos quando aplicados sobre números. Operadores aritméticos são aqueles que você conhece, soma, subtração, multiplicação e divisão, e mais dois, o resto e a exponenciação. A soma e a subtração é o de sempre, o sinal de mais e o sinal de menos. A gente pode fazer a soma e a subtração com dois ints, dois floats, ou um int e um float. A gente faz a multiplicação usando um asterisco. E da mesma forma que a gente viu na soma e na subtração, podemos trabalhar com dois ints, dois floats, ou um de cada. Para fazer a divisão que a gente está acostumado, ou seja, a divisão real, a gente usa o operador barra. Mas e se você precisar fazer uma divisão inteira? Bom, aí você vai usar duas barras. Se a gente fizer a divisão inteira de um ou dois floats, o retorno vai ser um float. Ou seja, é um float da parte inteira da divisão. Só tome muito cuidado quando você for fazer a divisão inteira, porque ela arredonda para baixo. Então no caso, se você dividir 5 por 2, divisão inteira, vai dar 2. Mas e se você quiser a divisão inteira de menos 5 por 2? Ora, o resultado está dando menos 3, sendo que você estava esperando que fosse dar menos 2, certo? Então o que acontece é, como eu falei, a divisão inteira sempre arredonda para baixo. O que significa que se o seu resultado for negativo e o Python precisar arredondar isso, ele vai ficar ainda mais negativo. Então presta bastante atenção quando você for fazer divisão inteira tendo números negativos no meio. Em alguns momentos é útil você conhecer o resto de uma divisão. Nesse caso, nós usamos o operador mod, que é o de porcentagem. E aqui a gente tem um exemplo de uso. O resultado de uma operação com mod vai estar sempre entre 0 e divisor. Sabe explicar por quê? Coloca ali nos comentários. Os operadores que a gente viu até agora estão nas principais linguagens de programação. No entanto, o Python ainda conta com um operador de exponenciação, que não existe em linguagens como o C, por exemplo. A gente faz a exponenciação com dois asteriscos. Então você coloca a base, dois asteriscos e o expoente. Se tanto a base quanto o expoente forem ints, o retorno vai ser um int. Mas se a base for float ou expoente, o retorno vai ser um float. Agora vai lá na descrição, baixa esse notebook e começa a brincar com esses operadores. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você!